O que é capitalismo? Enfim, esse tipo de discussão, na nossa rodada de discussões sobre política, o podcast passado foi sobre o que é política e por que é importante e tudo mais. E eu queria pedir para que os nossos convidados se apresentassem, porque lembra, esse sempre pode ser o primeiro que alguém esteja vendo. Então, é sempre bom se apresentar. Pode começar por você, Filipe. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sou o professor Filipe Katz, também sou professor aqui do curso de História aqui do Unipinhal, sobre as ordens do Fábio, e estamos aí para contribuir para essa discussão importante, justamente agora, na época das eleições, onde o debate ideológico, o que é esquerda, o que é direita, está muito em voga, e a ideia aqui é a gente destrinchar um pouco os conceitos, para tentar tornar as coisas mais claras. Bom, gente, boa noite ao vivo, bom dia e boa tarde para quem está assistindo a gravação. Eu sou o Vinícius Bey, professor de História também aqui da Unipinhal, e vim aqui para poder colaborar aqui e participar do podcast do que é capitalismo, que já adiando aqui, que é um tema assim bastante, não é tão simples assim definirmos, com poucas linhas, mas enfim, a gente vai fazer aqui o possível para poder se aproximar da melhor forma do conceito. Beleza! Eu sou, saudações a todos, eu sou Pedro Henrique Carvalho, eu sou aluno do curso de História da Unipinhal, estou no nível 6, e estou aqui para participar dessa conversa também, uma honra estar entre vocês novamente. Nós que estamos honrados, Matheus. Oi, eu sou a Vitória, eu estou no nível 6 também do curso de História. Eu dei a ideia do podcast para o Fábio, e espero que cada um tenha uma tire desse podcast de hoje, um ensinamento que leva para a vida, da questão do que é o capitalismo, entender, compreender e não falar bobagem lá na frente. Então, espero que dê para ser bem compreendido o assunto. Ah, a ideia é essa, né? É, sim, claro. Ah, eu também gostaria de agradecer, né, os nossos amigos da TV Catacoió, que estão ajudando aí a gente, agradecer também o pessoal da Unipinhal, o pessoal do marketing da Unipinhal, que também está ajudando para caramba aí a gente, obrigado. E isso também está sendo transmitido pelo portfólio do Vinícius. Para a minha página pessoal do Facebook, que é o pessoal do portfólio. Perfeito, está aí. Recados, recados, dados. Recados, dados, apresentações feitas. Introdução cumprida. Exato. Agora vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Dinheiro. Aliás, já que esse é de capitalismo, se alguém quiser patrocinar o nosso podcast, saiba mais história, né? Nós temos vagas aí, entendeu? Temos essa tela verde, pode ser você? Brincadeira, não sei se pode. Mas, enfim, desculpa aí. Então, Fábio, não podia perder essa piada. E aí, o que é o capitalismo, Fábio? O que é o capitalismo? Eu acho que, se a gente for responder o que é o capitalismo, nós temos que pensar quando é o capitalismo, né? Isso é importante. Porque, acho que numa mesa cheia de historiadores, seria um desserviço pensar numa definição a-histórica de capitalismo. A gente tem que pensar que o capitalismo foi muitas coisas ao longo do tempo, né? E a gente podia... Eu acho que o capitalismo, ele tem um lugar de nascença. E a lugar de nascença do capitalismo é lá no final da Idade Média. Porque, se a gente pensar na Antiguidade, na política do Aristóteles, você tem lá aquela famosa passagem que ele fala, né? Que a moeda, o fato da moeda, do valor, do numerário, se reproduzir é antinatural. Porque a moeda não é da natureza. Então, ela não tem por que se reproduzir. Então, é uma visão, pelo menos um expoente aí do pensamento da Antiguidade, que aponta para essa ideia de que, na Antiguidade, essa perspectiva do capitalismo não existia. Então, acho que a gente pode encontrar o início do capitalismo aí no final da Idade Média. Mesmo porque, na Antiguidade, o trabalho livre, assalariado, é uma característica, né? Sim, sim, sim. Mas, assim, é complicado, né? Porque acúmulo sempre existiu. O acúmulo, né? Os nobres, né? Na Idade Média, esses próprios caras gregos, né? O próprio Aristóteles, né? Ele tinha... Até onde nós sabemos era... Posso estar errado, você que manja dele aí. Ele era proprietário de terras. Sim. Então, existia um acúmulo ali, né, que vinha desse trabalho escravo, mas concordo que é muito complicado a gente chamar de capitalismo, né? Só o fato dessa desigualdade existir, desse acúmulo existir, acho que não torna também a produção antiga, para usar o termo marxista, o modo de produção capitalista. A dificuldade que a gente tem também para poder conceituar o início do capitalismo é porque os liberais, né, da economia, é comum que eles até entendam o capitalismo como se fosse um sistema natural. Eles são aqueles que naturalizam o capitalismo como se fosse uma... Sim. Vamos falar agora... Eles usam a palavra como modo de produção, mas um sistema econômico que eles entendam que já existiria, né, na própria natureza humana. Eles têm dentro essa definição. E é justamente quando a gente começa a historicizar no sentido de que, olha, o capitalismo surge e tem um nascimento, isso entra em contraste com aquilo que eles defendiam. Sim. Há até umas pessoas que naturalizam o capitalismo. Ah, com certeza. Se a gente pegar o próprio texto do Adam Smith, né, ele põe isso, né, que essa ideia da oferta e da procura é quase uma regra natural, né. Eu tenho uma pergunta, né, para vocês, então, eu sempre penso nisso, os liberais e o surgimento do capitalismo, de fato, ali, quando a gente pega o início da primeira etapa do capitalismo, que é o capitalismo comercial, né, você acha que os liberais e o início do capitalismo caminham, de certa forma, juntos? Ou no mercantilismo já existiam aspectos capitalistas? É, acho que essa é a questão, né, lembrando um pouco o que o Vinícius está falando, quer dizer, o capitalismo não necessariamente é sinônimo de liberalismo. Acho que essa é uma questão que deve ser posta e que quebra um pouco uma noção contemporânea do que é o capitalismo. Quer dizer, não necessariamente o capitalismo é sinônimo de liberalismo. E o surgimento dele, eu acho que é um processo, porque, assim, né, embora ele tenha uma origem que, assim, dê para a gente, de uma certa forma, ver, né, ele não começa do nada também. Não é do tipo, assim, todo mundo, né, todo mundo lá na Europa sentou, falou, pessoal, acabou o feudalismo, obrigado, né, agora estamos até na hora de começar aqui o capitalismo, né. É um processo... É um processo, né. Sim, é um processo gradual, né, então esse mercantilismo, né, ele tinha, de fato, né, características, dá para a gente dizer assim, do capitalismo, ou, assim, se a gente fosse mais radical, a gente poderia dizer que a colonização das Américas, por exemplo, foi uma empreitada capitalista. Sim, sim, fazia parte, né, daquilo que é o mercantilismo, né, o mercantilismo não é exatamente um sistema, né, que a gente, né, esse capitalismo que se expressa aí, a partir do final da Idade Média, é o que a gente chama de capitalismo comercial, né, do qual o mercantilismo é um aspecto, né, o que é o mercantilismo? É uma característica do capitalismo comercial, né, o mercantilismo é a somatória de medidas tomadas pelas monarquias nacionais europeias em vista de fazer o acúmulo de capital, né, então, quando a gente vai dizer o que é o mercantilismo? O mercantilismo é uma somatória, é um certo número de medidas, dentre elas a própria colonização, que foi utilizado pelas monarquias para criar, justamente, uma acumulação de capital. Certo. Lembrando também que, na verdade, o termo capitalismo, ele é posterior, né, durante o mercantilismo, não se usava a palavra mercantilismo, nem a palavra capitalismo. Ah, sim, é anacrônico, né. É, por isso que tem alguns atores que até mesmo localizam o capitalismo, às vezes, assim, como nós o conhecemos, no capitalismo industrial, e que, na verdade, usariam outras palavras, assim, para falar o que disse anteriormente. É, é uma boa discussão, é uma boa discussão, quer dizer, poderia também, né, nessa interpretação, que é só a partir do século XIX, né, final do XVIII, que tenha, com a industrialização que a gente pode dizer, né, há uma discussão, né. Por isso que é um conceito histórico, né, esse que é, né, assim, se a gente falar que o capitalismo existe, né, desde o final da Idade Média, através do capitalismo comercial, né, essas práticas mercantilistas e tudo mais, ele certamente não é a mesma coisa do que acontece, por exemplo, no final do século na Inglaterra, né, quando se começa a industrialização na Inglaterra, ele certamente não é a mesma coisa do que se acontece hoje em dia, do que é o capitalismo hoje em dia, por exemplo. O capitalismo financeiro, né. É uma coisa que é completamente, né, que, assim, não é completamente diferente, mas é... Mas assentado, né, quase, no valor das ações. Exato. O processo de alienação do valor foi tão grande, na nossa contemporaneidade, que você atribui valor econômico a papéis. A situação hoje, né, é quase... A papéis? A bytes, megabytes, gigabytes. Mais que isso. Nem papéis. Ah, a setinha. Já foi, já foi o tempo do papel. É a setinha verdinha na tela do acionista. A alienação do valor foi tanta, né. Esse ano mesmo, os Estados Unidos, simplesmente, cancelou o depósito eletrônico de dólares no Banco Central Russo. Acho que 600, 300 bilhões de coisa assim. As reservas cambiais da Rússia, nos Estados Unidos, foram deletadas. Deletadas. Num botão, né. Não faz parte do sistema SWIFT, que eles falam. É a situação. Nossa senhora, isso que é poder, cara. Mas, vejo se vocês concordam, né. Quer dizer, a gente pode dizer que o capitalismo, ele teria, pelo menos, né, aquilo que se desenvolveu no Ocidente, teria nascido dentro dos muros das cidades. Sim. Seria, né, o espaço de nascença do capital são os muros, né, dentro dos muros das cidades do final da Idade Média. Acho que o capitalismo, enquanto o campo medieval ainda está numa etapa feudal, o capitalismo já... Em muitos lugares da Europa ficou feudal até o Napoleão, até depois do Napoleão, na Rússia. As origens do capitalismo são as cidades europeias, né. Sim, é urbano. Não sei se vocês, né, concordam, tem alguma... Não, eu concordo. Mas, eu acho interessante isso que você falou do liberalismo, né, porque, assim, embora o capitalismo não seja necessariamente um sistema econômico do liberalismo, assim, né, da ideologia liberal... Liberalismo e capitalismo não são sinônimos? Mas, mas tem uma correlação imensa, né, porque é interessante, porque, assim, esse sistema que a gente pode chamar de capitalismo, ele começa com o auxílio dessas monarquias, dessas coroas europeias, né, mas aí a gente vai ver justamente no Adam Smith, no John Locke, nesses caras, né, a preocupação em tirar, né, em afastar isso do absolutismo, né. Porque o que a gente tem que... Aí, essa coisa que a gente sempre fala, né, que o que a gente tem que pensar é que esses caras liberais, né, especialmente Adam Smith e John Locke, né, eles escreveram a prática deles de não intervencionismo, né, de uma liberdade econômica maior, era uma coisa que estava muito ligada à teoria política de uma experiência numa monarquia absolutista, né, é que o problema é que hoje, né, se cita o Adam Smith e o John Locke... É que hoje a gente vive o paradigma do neoliberalismo. Ah, não, sim. E é algo que nasceu a partir dos anos 70, tem lugar de nascença, Viena e Chicago, né, onde se começa. Mas é que é um anacronismo muito grande, né, porque, assim, uma coisa é do tipo, né, o John Locke chega, o Adam Smith chega e fala, não, não, rei, eu não quero dar 90% da minha... Sei lá, não sei se ele escreveu isso, mas é do tipo, né, fica aí a alegoria. Não, majestade, não quero dar 90% da minha produção pra você. É uma coisa. Aí o pessoal, por exemplo, né, o governo chega e fala, não, Coca-Cola, você não pode envenenar as pessoas. Ó, você está regulando o seu ditador e o direito da empresa, né, e, tipo, não, cara, são contextos, assim, né, completamente diferentes. É muito difícil você tentar usar esse liberalismo original pra pensar o mundo, hoje em dia, que essas monarquias, esse absolutismo, em quase todos os lugares, já chegou no fim. Até porque o estado mínimo do que se tem, né, esse termo, que é um termo assim que foi construído, não que está mencionado dessa forma. Tem como contraponto o estado absolutista, que era o estado máximo. E quando você fala do estado mínimo, não se esqueça que ele não é um estado ausente, ele é mínimo. É, sim. Mínimo em comparação com o máximo, que era aquele... é preciso localizar o Adesmit em seu tempo. É claro. E foi muito bom citar o John Locke, que o John Locke, ele traz a noção de propriedade privada como diretor natural. Sim. E esse conceito, o conceito também foi instrumentalizado e vulgarizado, porque ele estava se opondo à questão que envolvia o secamento dos campos, vamos dizer assim. E ele associa a propriedade privada como aquele que trabalha nela. Aquele que trabalha nela é o seu proprietário. Eu já deixei muitos alunos, assim, do ensino médio meio incomodados, assim, mais de direita, quando eu falo que reforma agrária é um conceito liberal. Mas é mesmo. O Marcos, por exemplo, não falava de agricultura, falou muito pouco sobre isso. Isso é uma coisa que até tinha dificuldade de interpretar, era muito mais ligada à questão das indústrias, do povo do operário. E, historicamente, a esquerda sempre teve dificuldade com a questão que envolve o campo. Sempre teve dificuldade. E reforma agrária aconteceu em países capitalistas. Os Estados Unidos fez uma reforma agrária. O México, numa outra situação, fez uma reforma agrária e continuou sendo um país capitalista. E houve, vamos falar assim, uma reforma agrária com o fim do feudalismo, vamos dizer assim. Na própria Revolução Francesa, né? Na Europa, é. A reforma agrária está associada ao capitalismo, curiosamente. Sim. Não a alguma coisa, mas a esquerda. Se a gente pensar que a ideia de um socialismo é uma propriedade coletiva, não é o repartimento da propriedade. Não é a pequena propriedade individual. Quer dizer, tem a ideia de propriedade. Em relação à correlação entre capitalismo e liberalismo, o liberalismo está, me corrija se eu estiver errado, o liberalismo está associado à ascensão econômica da classe, que é a classe burguesa. Sim. O capitalismo não necessariamente, apesar dele... É, a gente tem que pensar que sem a burguesia não tem capitalismo, porque ela é o grupo social que vai desenvolver, primeiramente, de maneira relativamente independente dentro das cidades, e aí depois ela vai ser instrumentalizada pelas monarquias nacionais para desenvolver essa atividade em nome das monarquias nacionais. Quer dizer, nas navegações. Nas navegações, quer dizer, todo o processo. E depois contra as monarquias nacionais. E aí o que nós vemos é que vai haver um rompimento entre essa aliança que existia entre a monarquia e a burguesia, que vai desembocar na revolução... Nas revoluções burguesas. Na revolução francesa, que vai ser o rompimento dessa aliança. Então, a ideia de que o capitalismo nasce de maneira independente dentro das cidades. Se a gente pensar o caminho que o capitalismo toma, por exemplo, na Itália, que é um lugar onde você não tem uma monarquia nacional, você vai ver que o final da Idade Média, o dinamismo social, o dinamismo econômico da Europa está centrado na Itália. Não é à toa que é lá que você tem o renascimento. Quer dizer, você tem uma prosperidade tamanha que os recursos vão ser gastos em coisas supérfluas. Por exemplo, arte. Arte não é supérfluo. Sim. Não é supérfluo. Quer dizer, mas na arte... É importante, é bom que tem. Mas, numa mentalidade capitalista, que tamanho era a riqueza... Na mentalidade de hoje em dia capitalista, de fato... Tamanho era o excesso de riqueza, que aquilo pôde ser reinvestido para além da pura atividade comercial. Mas aí o que acontece? Nos outros pontos da Europa vai haver associação. E aí a Itália perde o bonde. Ela é suplantada pela Espanha, ou a França, onde vai haver esse casamento, entre uma aliança, entre a classe de negociadores da burguesia e a monarquia. E aí vai haver um direcionamento. Aliança rei-burguesia. Vai haver esse desenvolvimento. E a Itália perde o bonde e é relegada a segundo plano na Europa, enquanto que são os reinos que fazem essa associação que vão sair e vão fazer a colonização. É interessante mesmo que aponta que o acúmulo de riqueza já acontecia antes das navegações. Sim, da França. Sim, sim, sim. E aí é isso. Quer dizer, enquanto, como a gente está lembrando, enquanto existiu esse momento de unidade, de, como o Fábio falou, aliança rei-burguesia, a gente pode dizer que essa ideia de um capitalismo da livre iniciativa ficou perdida na orientação do Estado. E aí vem o que lembrou Vinícius, esse momento que é o surgimento das ideias liberais que vão se contrapor, o iluminismo, que vai se contrapor a esse aspecto. Agora, você está o pior e Anderson, para poder, essa questão dos liais, vou dar uma aula sobre isso agora. Não é que coisa? Que coincidência. É que, na verdade, a ideia da aliança rei-burguesia, ela até ocorre, mas existe uma leitura um tanto mais liberal da história, de enxergar, assim, uma livre iniciativa de uma classe burguesa incipiente, dando início, e uma nobreza feudal que estava falindo. Na verdade, a nobreza vai se burocratizando em torno do rei. E não é um processo, assim, tanto, no caso, vamos falar assim, autoral. Você estava com o CDO, vamos agora nos aliar ao rei e à burguesia. Você tem, na verdade, um movimento em que a nobreza se aproxima do rei, e isso abre espaço para que houvesse, no caso, negociações, vamos falar assim. Como você falou muito bem, a questão dos negociantes. Só que existia o seguinte, existia na Europa continental, ainda o interesse por parte dessa classe, vamos falar assim, burguesa, de adquirir prestígios sociais e comprar títulos de nobreza. A França vendia títulos de nobreza, Portugal vendia, Espanha vendia. O único país que não se vendia títulos de nobreza, isso explica muita coisa, é a Inglaterra. Na Inglaterra, você ou é nobre ou você não é nobre. Então, isso explica por que na Inglaterra você tem revoluções, assim, revoluções burguesas, entre aspas. Vamos falar burguesas, vou explicar o que eu coloquei entre aspas. Haverá o reino dos burguesas anteriores, já no século XVII. Porque você tinha já uma classe ligada ao comércio que, como não podia comprar títulos de nobreza e virar nobre, ela vai exigir participação política. É o do Carlos I. Até o que acontece na Holanda, é isso, não é? Sim. Em relação a... Aí, ó, Carlos III, eu fiquei esperto. Agora, o entre aspas que eu falei aqui é porque é o seguinte, curiosamente, a palavra burguesia não existe na língua inglesa. É, bourgeoisie. Ela tem uma origem francesa, não é? Não existe, eles não usavam essa palavra. Pior que não existe. Isso é uma curiosidade. Ou seja, justamente no país onde houve, a primeira revolução burguesa não existia a palavra burguesia. Aí precisa do Christopher Hill para a gente poder falar um pouquinho, de outros autores. Mas é que até hoje eles usam a palavra em francês, né? Bourgeois. Eles falam bourgeois, bourgeoisie. Para traduzir, porque eles não usavam essa palavra. Sim. A luta, na ocasião do Oliver Cromwell, era uma luta que tinha um aspecto popular, no discurso popular e religioso. Tem a questão, né? Até o Trevor Hopper escreveu muito sobre essa questão. A ideia de todos somos iguais, que isso é uma coisa que é bom lembrar. Para os ingleses, todos nós somos iguais, perdão. Todos nós somos iguais perante Deus. Enquanto que no modelo do século XVIII, somos todos iguais perante a lei. Agora, eles são perante Deus. Onde sobrevive muito desse espírito capitalista dessa forma, desse liberalismo já no século XVII, é nos Estados Unidos. Mais do que na Terra. É, porque eles mandaram os puritanos para lá. Eles são o braço radical do puritanismo que atravessa o Atlântico. Eles são mais puritanos, mais revoluções puritanas do que os ingleses atuais. Então, para o Vinícius, o Weber está certo. É isso, né? Por quê? O Weber tem muita razão, cara. Ah, e tal. Mas isso não quer dizer que... Ou seja, eu concordo com todas as coisas. Com tudo, mas é. Isso é meio Weberiano, né, Vinícius? Sim, sim. E nesse ponto, eu concordo, sim. Eu acho que a explicação é mais complexa do que o que o Weber propõe, mas... Não, mas é o caminho. Mas ele tem um caminho certo. Mas está expresso. É isso mesmo. E é interessante a gente ver como essa... Porque, assim, é muito difícil a gente dissociar essa luta pela liberdade, pela igualdade, que é promovida nessas revoluções burguesas e na Revolução Francesa, na Guerra Civil da Inglaterra, depois até na tal da Revolução Gloriosa de 1689. É interessante a gente ver como o capitalismo está intrinsecamente ligado a essas lutas, a essas lutas políticas, essa liberdade. É que o problema é que, para nós, é uma coisa muito complicada. Eu acho, pelo menos para mim, uma coisa muito... A nomenclatura é muito complicada, porque no Brasil, liberal e liberdade econômica, sempre, para mim, pelo menos, pela minha experiência aqui, sempre significou outra coisa do que na Europa. A Europa, o que é chamado lá do liberal na Inglaterra, e o liberal brasileiro, são coisas muito... Eu acho, muito, muito, muito distintas. Vamos lembrar que quem inventou a saúde pública na Inglaterra foi o Partido Liberal. Quem inventou a aposentadoria na Inglaterra, as vezes que criaram a aposentadoria na Inglaterra, foi o chamado Partido Liberal. Os socialistas derramaram muito sangue para ter isso. Não foi o Partido Liberal sozinho, mas sim. Mas o pioneirismo é o Gladstone. Aquele período vitoriano é o Partido Liberal que cria o início da Seguridade Social. Eles que começam a regular comida. O primeiro regulamento de alimentação que existe é na Inglaterra vitoriana, justamente do Partido Liberal, por causa do negócio do leite, que eles colocavam brômio no leite, porque eles descobriram que o brômio tirava... Se o leite apodrecia, o brômio tirava o sabor azedo do leite podre. Então, eles vendiam leite podre cheio de brômio, todo mundo tomava, ninguém sentia o sabor azedo, morreram entre 300 e 500 mil crianças, morreram por envenenamento alimentar, intoxicação alimentar desse leite. Os caras... Meu Deus, os liberais fizeram um regulamento da indústria alimentícia. Por isso que eu acho que... Desculpa, rapidinho. E é uma coisa interessante, porque aqui esse nome foi tomado por causa da escravidão, e aí essa é a minha teoria, por causa da escravidão esse nome foi tomado por algo completamente diferente, liberal. Mas é interessante ver como o capitalismo nunca teria chegado no que ele chegou, ele nunca teria chegado nesse enorme, gigantesco sistema hegemônico de hoje. Mesmo quem não se diz parte dele ainda tem que participar dele para poder sobreviver, essa talvez seja a vitória suprema do capitalismo. Até a Coreia do Norte tem que exportar e importar coisa, e tem que pagar, enfim, tem que participar do sistema internacional para sobreviver. É interessante ver como, sem esse ideal de liberdade, sem as ideias iluministas, sem a luta política para a saída do absolutismo, para considerar todo mundo digno, digno até de propriedade privada, ele nunca teria, eu acho que nunca, a gente nunca estaria onde nós estamos, se não fosse isso. Eu acho que tem uma tangencialidade muito grande aí entre essas, não sei se vocês concordam ou não. E eu acho que agora a gente podia... Pode discordar também, viu? A gente podia passar para justamente, acho que é a questão mais contemporânea, que é justamente essa visão desse neoliberalismo, que é hegemônico e que é vulgarizado hoje, principalmente com esse discurso da internet, quem acompanha podcast são os mais jovens, e que tem esse contato com esse discurso vulgarizado de um hiperliberalismo, que tem uma origem já numa fase mais contemporânea do capitalismo, que é o neoliberalismo. O neoliberalismo, de certa forma, ele está ligado, ele é o liberalismo aplicado no mundo globalizado. Sim, sim. Então, o neoliberalismo, ele tem uma origem, ele é assim como... Ele é um... O capitalismo, digamos, é uma caixa maior e o neoliberalismo está dentro dessa caixa. Quer dizer, você tem... Então, ele nasce a partir dos anos 70, ligado aí muito às especulações que foram feitas antes da guerra entre os intelectuais em Viena, e aí em Viena, como a maioria desses intelectuais era de origem judaica, depois que teve o Holocausto, a maioria desses intelectuais, os que não foram mortos, fugiram para os Estados Unidos, e lá eles vão recriar esse centro de reflexão dentro da Universidade de Chicago. E a Universidade de Chicago vai promover a ideia de um neoliberalismo. E o neoliberalismo, ele ganha muita força, principalmente aí após a crise do petróleo de 73, que acaba derrubando aquilo que era o estado de bem-estar social, a capacidade de manter o estado de bem-estar social. Então, até do fim da Segunda Guerra, até os anos 70, o que nós encontramos mais no primeiro mundo, claro... É, porque aqui é outra... Na América Latina as coisas são um pouco diferentes. No terceiro mundo. E aí você tem um processo em que o estado entra na economia, diante do que foi a Segunda Guerra... E também a crise de 1929. E a crise de 1929 já cria as bases iniciais, mas é... Aquilo se hegemoniza depois da Segunda Guerra, onde você vai ter um protagonismo econômico do estado dentro da economia. Que é o keynesianismo. É o keynesianismo, baseado muito nas ideias do Keynes. Que é um economista inglês, em que o estado coopera para que a economia passe para o processo de distribuição de renda. E é bom lembrar também como que a Guerra Fria fez bem para o estado de bem-estar social. Sim. Porque quando existia o contraponto do socialismo real, isso estimulou que os países capitalistas fizessem reformas sociais para ninguém começar a achar graça da revolução. Para que socialismo? Você tem um salário mais alto, você tem uma condição de vida melhor, você tem acesso à saúde e educação, que é o que acontece na Europa do pós-guerra. E quando você tem já uma falência do socialismo real, a União Soviética indicava já as dificuldades econômicas no final dos anos 70 e depois dos anos 80... Ah, nos anos 80 acabou o jogo. Simplesmente não tem mais um inimigo vermelho, então simplesmente você pode agora voltar a pisar em cima das pessoas. Vou falar assim. É, só você a gente ver o que aconteceu nos Estados Unidos com o Reagan. É, ele é o cara... É o cara que desmontou, assim, ele literalmente desmontou, nossa, a internet, nossa senhora, se isso não viralizar, não sei mais o que viraliza. Falar mal do Reagan hoje em dia, meu Deus. Ele desmontou o que tinha de bem-estar social nos Estados Unidos, a taxação das grandes fortunas era uma prática que existia nos anos 80 dos Estados Unidos. O Reagan vem e acaba com esses impostos corporativos, impostos sobre grandes fortunas, ele desregulamenta uma cacetada de coisa na economia e o resultado é um empobrecimento gigante da população, um congelamento brutal de salário, uma perda de ganho real do trabalhador e a consequência, violência, convulsão social, por isso que... Mas o argumento ideológico que o Reagan tem vem desses intelectuais... Vem desses caras de Chicago, sim. O Frederico Ayac, o Von Mises, o Milton Friedman, são... O Paulo Guedes. O Paulo Guedes é um derivado, é um estagiário desses pensadores. Nossa senhora. Então, o que vão dizer? O que eles vão dizer é que, a partir, então, dessa crise do petróleo, quer dizer, em 73, inicia-se uma guerra entre os países árabes e Israel, Israel vence a guerra. E pune com territórios somente o Egito e a Síria. O que os países árabes descobrem? Eles percebem que eles controlam, digamos, a essência daquilo que sustenta a economia do primeiro mundo, que é o petróleo. E eles vão, então, aumentar o preço do petróleo como uma forma de punir os países ricos da ajuda e do apoio que deram a Israel. Então, até então, os produtores de petróleo não perceberam, não haviam percebido a capacidade que eles tinham. Que eles podiam controlar, que eles podiam dar o preço que eles quisessem. E isso desregulou completamente aquilo que... Até os Estados Unidos ir pegar direto na fonte. Os Estados Unidos tem... Até a hora que ele fala, chega, não quero, quero pagar o que eu quero. E isso terminou com os anos de prosperidade. Na França, eu chamo os 30 anos gloriosos, que é 40, 50 e 60. Seriam, depois da guerra, seriam os 30 gloriosos. E 73, o choque de 73 é o marco nessa viragem. E aí é a chance, aquilo que era num ambiente diferente, de crise, é quando essas ideias que circulavam em Chicago, que até então eram consideradas à margem, vão para o centro da discussão. Quer dizer, como é que nós vamos resolver essa questão? Já não temos mais como financiar o Estado do bem-estar social. Então, precisamos o quê? Cortar. Cortar os benefícios, porque o Estado, na verdade, está atrapalhando a recuperação, porque ele é muito custoso. E isso vai, então, acabar fazendo a cabeça de todos as lideranças políticas, até mesmo as lideranças tidas socialistas, por exemplo, o Mitterrand, na França, o próprio Partido Socialista Espanhol, quando ganha o poder, depois da morte do Franco nos anos 70, aquilo vai fazer a cabeça e se entende que fazer, retomar a prosperidade significa diminuir o Estado. Só que aí, de fato, eles retomaram a prosperidade. Nos anos 90, os Estados Unidos foram os melhores anos da vida. Só que a grande pergunta é quem prosperou? Para quem foi essa prosperidade? Isso foi assim também que o carceramento em massa também, até que os 90. É. O cliente, ele, não é dele, mas ele, na verdade... É o Tolerância Zero e o Frisk and Search, que é o que... Nossa, é o... Explode a população carcerária americana. É. É o incentivo das prisões privadas, porque até lá as prisões são... Nossa senhora, tem... E a América Latina? É uma série de absurdos isso. A guerra às drogas. É, que é uma... Que coincide com isso. E o que a gente estava até falando outro dia, que passa a raiva, que os americanos, o governo dos Estados Unidos, usa a guerra às drogas, né? Ele cria a guerra às drogas, né? Porque até os anos 70, veja que coincidência, né? Usar drogas nos Estados Unidos não era crime. Muitas vezes até comercializar elas era uma coisa que ficava num negócio muito cinz... No mínimo, muito cinzento da lei, né? E aí eles começam a proibir, começam a criminalizar a maconha, especialmente a maconha e a cocaína, né? Que eram as mais vendidas, né? As mais, assim, lucrativas. As mais vendidas, consumidas, obrigado. E eles usam essa guerra às drogas. É muito claro isso, né? Que eles veem como uma desculpa, como uma motivação para ir nesses bairros empobrecidos, né? Especialmente os bairros negros, os bairros latinos, para barbarizar, né? Para, enfim... Fora também que o lucro das drogas, ele não ficava nos Estados Unidos, né? Sim, ele ia para a Colômbia, para a América Latina. E a máfia italiana, o crime da máfia, ele ficava nos Estados Unidos. Se culava em Colômbia. Sim, sim. Várias cidades grandes do país. Agora, como o lucro ia para a Colômbia, para a América do Sul, tinha que ir barrar. Aí eles até mandaram a galera até a Colômbia para prender e depois matar o Pablo Escobar, por exemplo, né? E aí o que dá raiva é que hoje, essa ideologia da guerra contra as drogas se espalhou pela América Latina. A gente vive um... Todo mundo sabe, a gente vive um problema de violência constante por causa disso. É um absurdo, de várias maneiras. A polícia vira e mexe, entra nas comunidades com esse pretexto e mata um monte de gente que nada a ver tem com tráfico, que o nome nem aparece na investigação, a pessoa acaba morrendo também. Os próprios traficantes também têm práticas pouco agradáveis para fazer valer as dívidas, etc. E aí agora os Estados Unidos vêm e têm estado que legaliza, por exemplo, a maconha, né? Do tipo, pô, legal, né? Valeu. Agora a gente aqui, né? Mas isso tem a ver com esse processo de desregulamentação que vai haver nas economias latino-americanas por conta dessa introdução que vai existir desses valores de neoliberalismo. E como é que isso chega aqui? Chega a partir dos anos 80, quando os Estados Unidos, que, para sustentar as ditaduras latino-americanas que eram a favor dele, emprestou uma série de recursos durante os anos 60 e 70. Nós fizemos Itaipu, Sudene. E nos anos 80, diante da crise advinda do petróleo, os Estados Unidos vão aumentar os juros desses empréstimos. No caso do Brasil, cobrar os juros inteiros. Lembra que o Sarney vai, o Sarney é assim que o Sarney assume, ele vai visitar o Reagan e o Reagan fala na cara dele, nós vamos cobrar todos os juros da dívida. E aí os Estados americanos, os latino-americanos entram numa crise existencial, né? Porque todo o recurso do orçamento vai ter que ser levado para pagar os juros da dívida. E aí os Estados Unidos diz, os mais maquiavélicos vão dizer, de propósito, vai dizer, não, muito bem. Nós até perdoamos a sua dívida, desde que você abra a sua economia e nós vamos direcionar os nossos economistas para direcionar essa abertura de vocês. É o que a gente chama do consenso de Washington, né? Que é justamente essa imposição de reformas liberais que os Estados Unidos põem, a América Latina, como contrapartida para essa crise econômica que ele mesmo gerou, né? O consenso de Washington, a gente pode dizer que ele estabelece os conceitos que definem o neoliberalismo. Na América Latina. Na América Latina, com certeza. Na América Latina. Alguns países conspiracionistas vão dizer que isso foi uma forma dos Estados Unidos retomar o controle desses países a partir dos anos 80. Será, será. Quando você tem os movimentos pela democracia, quando, diante do fim da União Soviética, o autoritarismo latino-americano perde a sua razão de ser. E aí você tem os colapsos das ditaduras, começando pela Argentina, depois seguido aí pelo Chile, pela Argentina, Uruguai, Brasil e, finalmente, o Chile. Globalização foi uma baita ferramenta, principalmente dos Estados Unidos, como potência neoliberal, para ter influência nos países do terceiro mundo, que é praticamente enriquecer o país de primeiro mundo usando a mão de obra do país de terceiro mundo. E aí o que você vai ver, principalmente nesses países de economia mais complexa que existiam na América Latina, México, Brasil e Argentina, onde você tinha uma certa industrialização. Vai haver a obrigatoriedade da abertura dessas economias. Multinacionais. Exatamente. E aí você tem a chegada dos produtos americanos, concorrendo com os produtos nacionais, e de uma qualidade muito superior por conta da tecnologia. Só que o tiro saiu... Hoje a gente vê que o tiro dos Estados Unidos saiu pela culatra. Que não é... Quem acabou controlando a economia... Foi a cheia. Essa hegemonia econômica dos Estados Unidos, da América Latina, foi perdida em detrimento de alguém que produzia as coisas muito mais baratas. E em maior quantidade também. E em maior quantidade, que é a China. E a China se impõe... E mais importante, a China não está nem aí se o governo gosta dela ou não. Que é o que os Estados Unidos parecem importar bastante. Então, aí o que acontece com esses países? Argentina, Brasil, México. Uma desindustrialização. As economias desses países regridem a ponto de que algo que existia anteriormente, que era um desemprego menor, uma distribuição de renda melhor, vai sendo esvaziado por conta de que a economia não é capaz de absorver a sua população. A economia é menor do que a população. E aí a gente tem um monte de crise. Desemprego, inflação, desvalorização. Do mercado interno. É, aí é uma zona, aí vira uma... E aí há essa contenda, quer dizer, hoje... É, só uma... Assim, eu não sei nem se é conspiracionismo, mas, por exemplo, uma das leis importantes que o Brasil ia aprovar logo antes do golpe era justamente a regulamentação da remessa de lucros, né? Sim, 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 mas isso é bem anterior, né? Mas é para ver como esse problema do... Porque eu acho que o capitalismo, eu acho que a melhor definição que eu vejo, para mim, pelo menos, do que é capitalismo é a separação entre capital e trabalho. Quanto mais o capital está alienado do trabalho, para mim isso é uma característica muito evidente do capitalismo, né? Eu creio, né? Sei lá. E também quem quiser discordar, deixa aí nos comentários. Se você discorda ou não. Tem que fazer, tem que fazer essa interação, né? Desculpa. Tem um comentáriozinho. E é interessante que você vê, mesmo nessa regulamentação da remessa de lucros, já existia essa percepção, que é o que você falou, que é o capital fica em um país e o trabalho fica em outro. E a gente vê que essa é praticamente, com raríssimas exceções, é praticamente a regra hoje em dia. O que vai determinar o seu tamanho do primeiro mundo é a oferta de capital que tem no seu país e o quão bem distribuído ele é. Mas, normalmente, nas nossas práticas terceiro-mundistas, o capital não fica. E quando teve uma vez que nós tentamos... Não, vamos tentar fazer com que o capital fique um pouco aqui, pelo menos uma parte. Não. E é uma coisa impressionante, porque na crise de 2008, por exemplo, a General Motors ia falir nos Estados Unidos e quem é que... você lembra disso? Quem é que salvou ela? Foi a General Motors Brasil, que foi a que... E o Estado americano. É, exato. Que resgatou, que comprou. Porque aí abandonou, saiu um pouco da ideologia neoliberal e interferiu. E socializou o prejuízo. Quando existe uma grande corporação multinacional que, de alguma forma, também está ligada à dominação econômica dos Estados Unidos, em perigo, aí nós abandonamos a ideologia neoliberal e voltamos àquilo que era essa interferência estatal na economia. O consenso de Washington mesmo, tudo bem que foi pelas mesmas pessoas que praticamente estabeleceram ele, o Banco Mundial, mas o conceito dele é negado em 2004. O consenso de Washington, ele é, de fato, as ideias por trás dele são negadas, mas eu acho que isso talvez implique a possível crise que o neoliberalismo está sofrendo agora. O que a gente está vendo é que, hoje em dia, aquilo que foi característico do Sul global, principalmente a América Latina, que foi essa crise econômica com o fim de uma economia sustentada pelo governo, com a obrigatoriedade de abertura dessa economia, isso agora está indo para o primeiro mundo. O que a gente percebe é que os Estados Unidos e a Europa vivem, eles também, um processo de desindustrialização, porque, como lembrou o Fábio, esse divórcio entre capital e trabalho tem acontecido. Onde estão, onde hoje, se do século XVIII a fábrica do mundo era a Inglaterra, hoje a fábrica do mundo é a China, que tem a oferta de produção de mão de obra na China. Lá na China, se o sujeito for prensado na prensa industrial, no dia seguinte eles recolhem e põem outro. Não precisa pagar indenização, não precisa pagar seguro-saúde, nada. Então, lá, a mão de obra é barata e abundante e você não tem nenhum tipo de custo a mais. E, claro, todas as empresas vão produzir lá. E o que você está vendo no primeiro mundo? Você está vendo que aquilo que mantinha os bons empregos, que mantinha as condições de vidas que sustentavam essa vida de consumo e de bem-estar, está sendo perdida. Por que não se tem mais esses empregos? E isso tem agravado a situação. Mas essa crise, essa crise, assim, eu não sei, aqui é o podcast de história, de futurologia, mas, eventualmente, ela vai ter algum problema muito grande. Porque essa crise, ela está sendo, esse desmonte do bem-estar social, essa, no final, é esse capitalismo desenfreado, que é o que é. É impossível sustentar crescimento infinito, baseado numa especulação infinita, porque a especulação é baseada no crescimento infinito. Tudo, porque as empresas hoje, elas... E é isso, quer dizer, e no final das contas, o que dá lucratividade para essas empresas multinacionais? É especulação. Não é nem mais o que ela vende. Mas é isso que eu ia falar. O grande lucro do Apple não é o quantos iPhones ela vendeu, é o quanto valem as ações. E olha que isso dá lucro. E o quanto valem as ações da Apple. Isso depende de coisas... De especulação. De especulação, que são mais, muito mais questões do fígado do que do cérebro. E é isso que eu ia falar, que é uma coisa interessante que a gente vê até acontecendo na crise de 1929. Não vou dizer que é um repétuo, porque é muito diferente hoje em dia. Mas o que acontece? As empresas hoje, elas se capitalizam, elas produzem coisas... As grandes empresas, né, gente? Se você tem o bar da esquina, não é uma multinacional com ações na Bolsa. Quando eu falo empresa, eu digo essas grandes corporações, as grandes empresas. Elas se capitalizam e se financiam através desses fundos de investimento, desse mercado acionário. E só existe um interesse nas ações, ou seja, só existe gente enfiando dinheiro neles, se a expectativa de lucro for a que esses investidores estão esperando. Se a empresa tem o lucro, tem lucro. Ela vendeu, ganhou mais do que ela gastou, pagou todos os funcionários, matéria-prima, produção, etc. Deu o lucro para os acionistas, está todo mundo feliz. Mas se esse lucro for menor do que o projetado inicialmente dos acionistas, a empresa está em crise. É crise. E aí as ações caem. As ações caem, é prejuízo. E aí ela começa a ser descapitalizada. E aí o que os... Então é muito impressionante. A gente vê notícias que são super contraditórias. Quem acompanha o mundo dos videogames, está ligado, sabe? Por exemplo, a Activision, que é uma mega corporação, teve lucro recorde e demissões recorde no mesmo ano. E aí você se pergunta, mas espera aí, se está tendo lucro recorde, por que demitiu todo mundo? Por que o negócio... As ações caíram. Porque o negócio, a coisa é manter a expectativa do lucro. Só que o problema é que nós estamos num momento em que a expectativa é de crescimento infinito. E não dá para ter crescimento infinito. Não dá para sempre... Não, basta pensar um pouco. Há 20 anos atrás, quem era a pessoa mais rica, considerada a pessoa mais rica? Era o Bill Gates. Era o Bill Gates. O Bill Gates era o mais rico. Porque ele tinha o monopólio dos softwares. Exatamente, porque ele vendia todo o computador que existia, tinha um Windows. Era o único software. Era o único, não. Tinha outros, mas era o... Quem é hoje a pessoa mais rica? O Jeff Bezos. Não, é o Elon Musk. Ah, é o Elon Musk. O que o Elon Musk vende? Desculpa. Olha, se você gosta do Elon Musk, briga aí nos comentários, mas o cara é um... O que o Elon Musk... Ele é uma fraude, o Elon Musk é uma fraude. O que o Elon Musk vende? Um suposto programa espacial. Um suposto túnel de um carro só. Um suposto viagem para a Mar. Por que ele é o mais rico? Porque ele especula-se em cima dele. Porque as ações dele valem mais. As empresas dele têm um alto porquê. Porque ele faz a propaganda, ele vai num dia e fala que ele vai comprar um Twitter. E a coisa hoje, a situação, a economia real está tão alienada da economia financeira que hoje você tem um divórcio completo entre o que acontece, economia que existe, e essa economia, essa super economia especulativa. Isso, mas isso, mas a crise que tem hoje, o que é assim, não está... eu não sei se no primeiro... os Estados Unidos estão mais capenga do que a Europa, porque a Europa ainda tenta segurar um pouco o estado de bem... O pouco de estado de bem-estar social que é... Agora sem gás é difícil. É, 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 o problema do gás... Sem energias é difícil. É, exatamente, eles estão tentando segurar, mas você é só você pegar o exemplo dos Estados Unidos, que o último reajuste de salário mínimo que os caras tiveram foi em 2009. Todos os preços subindo, e o salário mínimo dos Estados Unidos ali, paradinho. Ele tem um quadro inflacionário, né? É, o nosso... É uma experiência que nós aqui na parte do Equador conhecemos muito bem, né? Esse quadro inflacionário, mas que acima do Equador isso não existia, né? Sim. E agora, né... Exceto na Índia. Sim. Estou brincando, estou brincando. O sul, né? O norte econômico. O norte econômico, né, hoje, essa realidade, né, de uma... Aqui no Brasil todo mundo sabe que quando se faz o contrato, você põe lá a cláusula de inflação, porque os preços de hoje não serão os preços de amanhã. E na Europa eles estão agora colocando as cláusulas de inflação nos contratos. Quer dizer, é uma realidade, né, que... E é uma coisa... Então, mas eventualmente essa crise vai explodir, não tem? Sim, porque vai chegar num ponto que a coisa vai estar tão dissociada e os preços tão absurdamente inacessíveis, a gente vê. É que é uma coisa, crise de habitação, cara. Habitação. O nosso glorioso capitalismo não consegue resolver um problema básico, que é um teto na cabeça das pessoas. Porque ele é contraditório em sua própria fonte, né, que é o acúmulo de lucro, mas acúmula até quando? É, então, exato. Qual que é o limite para esse acúmulo, né? A gente vem, desde os anos 70, a gente vem, né, o sistema, esse sistema capitalista, ele vem tirando todos esses limites de acúmulo, né? Ele vem, aos pouquinhos, apagando. E aí o resultado é esse, o resultado é um, né, por exemplo, São Paulo tem aqui, quem lembra o dado? Eu não lembro o dado, se eu estiver errado, eu tenho certeza que alguém vai me corrigir nos comentários, porque a internet é assim, né? São 60 mil pessoas desabrigadas hoje em São Paulo e 500 mil imóveis vagos. Ou seja, né, todas poderiam estar morando, ainda iam ter 440 mil imóveis vagos para as imobiliárias especularem até, né, até o dono, até os donos dessas imobiliárias virarem o Elon Musk, né? No centro chega mais de 50% dos imóveis vazios. Né? Era 40 que subiu, era mais de 50. É, então, cara... Mas que haja essas habitações, né, o capitalismo implica um preço médio a se pagar para viver. E a ironia do centro de São Paulo é que muitas pessoas estão abandonando o centro porque existem pessoas sem teto morando no centro, né? Quer dizer, essa é a grande contradição, quer dizer, existe menos habitações porque existem mais sem teto, né? Que loucura, cara! Mas é um problema desse acúmulo sem fim, essa desigualdade que só vai aumentar. E é interessante que o primeiro mundo está começando a sentir agora essa, né, os países, é o que você falou, né, esses países, né, e aí é interessante que vai começar por baixo, né? Vai começar pela Portugal, Espanha, Itália, vão ser os primeiros que provavelmente vão sentir essa... A Grécia já sentiu. É, a Grécia já... É, a Grécia já... É, a Grécia é outra história. Coitada da Grécia. Eles se ferraram muito. E depois vai escalando, né? Vai indo para cima. E a coisa da energia que você falou do gás, né? Sim. Já está acontecendo agora, né? Porque é muito termoelétrica ainda que faz a energia Europa, que depende do gás russo, né? E foi a França, né, que já há uns meses atrás... A primeira... A nova primeira... A primeira... A primeira... A primeira... Ah, não, é, mas aí quando o inverno chegar, né? E aí a França, se eu não me engano, nacionalizou a indústria de energia dela, porque a França percebeu que se eles continuassem deixando a indústria na mão do mercado privado, o preço do gás vai ficar uma coisa tão, né, assim, tão idiotamente grande, que as pessoas vão ter que escolher, ó, ou eu pago aluguel, ou eu pago a comida, ou eu pago o aquecimento. E sem nenhuma... E se eu não tiver uma dessas três, eu vou morrer. Essa nova primeira-ministra da Inglaterra, né, vinda do Partido Conservador, o mesmo partido da Margaret Thatcher, famosa por ter desregulado a economia inglesa, né, aberto a economia inglesa, Agora, né, vai propor, né, o subsídio, né, e o congelamento dos preços do gás e da eletricidade. Quer dizer, né, alguém herdeira diretamente do que, né, houve de mais exemplar... De estado mínimo, né. Na aplicação prática das teorias da Escola de Chicago, agora vai fazer o receptório contrário, né, congelar os preços, né. Era uma coisa que se fazia aqui no Brasil nos anos 80 e que foi identificado como a pior dos crimes contra aquilo que se queria, que era a abertura econômica. Mas é, não, é uma coisinha interessante isso, é uma... é assim, a gente vê, né, como esse movimento, né, tá acontecendo. Mas, eventualmente, isso vai ter que... isso vai estourar de algum lado, né, no... Depois eu vou explicar, Gabriel, como encaixa o Max Weber na história, tá? Ah, explica aí, não. Vamos encerrar, então. Encerra com você. Encerra com a Vitória também, falando, né, Vitória? Cara, você ficou quieto o negócio inteiro, coitada. Não, eu tava no vivo, não, não, o que é isso? A transmissão ao vivo, desculpa. Tá, tá, você ao vivo. A transmissão ao vivo, a galera tem alguma pergunta? Eu aqui, vocês estão lá. Beleza. Nesse caso, nem tanto, mas assim, mas é que eu acho que o... Um track talk que eu gosto bastante, que é um track talk, inclusive, ele usa muito Marx e usa muito Weber, é o Michel Evito, na questão do ecossocialismo. Eu acho que, na verdade, é a questão que não tem tanto a ver com o final da conversa, né? Ah, mas vai lá, vai lá. Mas é uma proposta de... A questão do que se refere, a questão da ética, do espírito capitalismo, né? Ele tem, na verdade, a sua pertinência, sim. Claro. A reflexão da ação social, né? É que ele não era teórico da economia. Tem que lembrar dessas questões, né? É um outro... Como ele também morreu há 102 anos, morreu de gripe espanhola. Sim. Esse é pra outra reflexão. Mas aí, no outro momento, vai parar de ficar um pouco assim. Vai ficar um pouco fora de conta, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Sim, mas você falando do Michel Levy, né? Quando a gente for falar do podcast do socialismo, aí... Acho que entra a proposta do Michel Levy lá, de ecossocialismo, né? É, sim. Até porque, na verdade, o Weber é um autor, assim, que... Na questão da ação social, por exemplo, assim, ele provoca muito bem, assim, o Marx, ele provoca muito bem. Não que ele seja certo. E, detalhe, uma coisa que me... Mas, infelizmente, no Brasil, muitos liberais são também weberianos. Entendeu? Você vê ali a escola de sociologia da USP, enfim. Mas não tem que lembrar que, na verdade, não necessariamente você vai ser um liberal e um weberiano. E eu nem sou weberiano. Eu vou lembrar disso. Tudo bem, tudo bem. Não, mas a gente tem que... Coisas boas a gente tem que acatar, né? Se as ideias do weber são boas, eu também sou. Eu, por exemplo... Eu acredito no espírito do capital. Não, o que eu uso mais o weber... Nossa, que profundo, que religioso. É a questão do poder carismático. Pouco materialista. É o que eu mais uso ele, por exemplo, é a questão do carisma. Tanto que é um outro debate. É outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. É o que mais usa o weberiano. Bom, deixa eu ver os comentários aqui. É. Bom, o que temos aqui, na verdade... Pô, Vitória. Eu acho que são mais comentários mesmo. Pô, Vitória. Pô, Vitória. Pô, Vitória. Professor que apareceu aqui. Vamos lá aqui. Nossa, se alguém se ofendeu... Se alguém se ofendeu, que eu falei que o Elon Musk é uma farsa, azar. É uma farsa. Bom, eu dou um abraço para o professor Jefferson Carlos Silva, que está aqui com o comentário. Eu tenho um momento pertinente nesse momento. Sou professor de História em Jacutinga, em Mestrando em Educação e Conhecimento de Sociedades pela Univaz. Maravilha. Um abração. Obrigado. Deixa eu fazer... Espera aqui. Ele tinha mais comentários, sim. Como é que não está aparecendo aqui no... No restante? Ué. Perdão, gente. Está muito... Eu não costumo fazer lives no Facebook. Tudo bem. No Facebook, na verdade, está tendo... Ele está tendo mais assim... Ah, ali apareceu, 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 apareceu... Ah, ele comentou aqui o que eu falei antes. Deixa eu fazer aqui. Está sumindo. O próximo podcast a gente faz react. O ideal seria o... O FMI... Não, peraí. O FMI. É, não falamos do FMI. Não sei como a realidade está caindo. É bom, falamos do consenso de Washington. Falei do banco... Banco Mundial. Se alguém entrar... Entrar nele, consegue ver os comentários? Ele comentou que 42 mil pessoas vivem na rua e na capital de São Paulo. Só em São Paulo. 42 mil, é. No estado de São Paulo. No contorno de São Paulo. São Paulo não sei o que mais. A ideia de que Deus permite a riqueza como forma de bênção trouxe um dinamismo para países e ditos cristãos em relação ao lucro. Deus escolhe alguns com avenidos para o lado de visitar o capital. É. É, os Estados Unidos... É totalmente o espírito do capital do... É o que ele faz. É bom lembrar que na reflexão dele o há o luto de classes. É outra... É outra coisa. Sim, sim. É menos materialista, não é? Sim. Ah, certamente. É, o Weber certamente não era um marxista. Nem materialista. Nem materialista. Mas eu prefiro. Se eu tiver que escolher entre um e outro... Eu acho que não se anulam. Não, eles não se anulam, não. Não se anulam. Mas eu gosto mais de um. Acho que é mais que... Você me ia nos anos 90, junto com o famoso Conselho de Washington. Ah, tá. Ele comentou o que você falou aqui até antes, que você ia falar da questão da escola de Chicago, que apareceu ali. Vou agradecer, então, a participação do Jeff, isso aqui, com ótimos comentários. É isso aí. Desculpa aqui, que eu ainda aprendendo a usar o Facebook novamente aqui. Não, tranquilíssimo. Muito obrigado aí, os comentários, gente. Valeu mesmo. Nossa, muito legal estarem participando aqui com a gente. Muito bom. E é, então, acho que vocês têm que dar aula, vocês têm que ir para a aula. Sim. De fato. É, né? Então, você quer encerrar com alguma coisa, Vitória? Fala aí. É isso. Foi uma aula e tanto. Acho que é muito importante a gente ter isso em base, né? Sobre onde começou o capitalismo, como que é o conceito do capitalismo. Acho importante a gente levar isso à frente. Uma horinha é pouco para dizer todas as características, os conceitos principais do capitalismo. Então, obrigado, Vinícius, Felipe, Fábio, por sempre estarem aqui. E Pedro, meu companheiro de sala. Então, agradeço a todo mundo que assistiu aqui no Facebook do Vinícius, todo mundo presente aqui, quem está vendo ali futuramente no YouTube. Belezinha. Beleza. Então, gente, obrigado, obrigado pela participação. Obrigado aí de novo o pessoal da Unipinhal. Perdão. Pode falar. Obrigado aí de novo, então, o pessoal da Unipinhal. Marketing, brigadão. Aqui, mostrando o pessoal aqui. Os bastidores. Os bastidores. Backstage. Obrigado o pessoal da TV Catacoió, que está ajudando para caramba a gente também. E muito obrigado vocês, professores, e obrigado os alunos, que a ideia foi deles, tá, pessoal? Foi dos alunos a ideia do podcast. E eu acho que está ficando muito legal, assim. Acho que está muito show. Entra lá no canal da Unipinhal. Está lá, né, alguns dos nossos. E no portfólio do Vinícius, também está lá. Está certo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite.